Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor, aleluia! Galera, hoje eu vim aqui dar um alô especial para a minha galerinha, deixa eu explicar para vocês aqui um detalhe que aconteceu comigo e certamente já aconteceu com outros amigos. A gente vai fazer, vamos preparar para começar a criação, normalmente pega-se os bichos na mão, corta-se as unhas, dá aquela higienezinha bacana neles e tudo bem, aí eu vou deixar um alerta aí que teve um amigo, meu amigo, parceiro, irmã camarada, eu chamei ele, até apelidei ele de manicure, manicure, é meu irmão, como é que deixou minhas fêmeas? Tudo deitada no ninho, eu falei, ué cara, tu fez tu arrancou as unhas, os dedos do bicho? Meu parceiro, mas eu sei que a intenção dele foi boa, só que é assim, são coisas que a gente tem que fazer, quem tem que fazer é o dono, é quem está aqui dentro no dia-a-dia, tudo quietinho, olha ali, tudo sentindo, cortar de unha, só um cortar de unha, é verdade, quando eu fui cortar a unha, acho que quase arrancou os dedos das bichinhas, mas estão se recuperando já, já está ficando bom, tudo de bom de novo, então eu comecei a mexer e já mexi aqui também no meu garoto, o que não muda é que ele não para, né filho? Botei três puleiros e um T, vai lá, briga no cantinho, olha ele, cantando em palhetado, então vamos nós, comecei hoje a fazer a parte das placas, pintar as placas para colocar as divisórias, está chegando a hora galera, está chegando a hora, está chegando a hora, já já começa a produção, ali embaixo está a raridade, com a febre do Face na divisória e as crianças já estão picotando com o Face cantando, e ainda não botei a divisória, já taquei o ninho nas fêmeas, nas novinhas, para elas se acostumarem com o ninho, mas ainda estão de cara, quando eu lançar a placa, aí a brincadeira começa, certo né galera? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se, quem cuida dos seus pássaros é você. Forte abraço, tamo junto! Forte abraço, tamo junto!